Rafa, Roger e o Diogo. Eles estão muito acima dos outros, velho. Eu não tô falando de título, ok? Óbvio. Isso aí é número, não precisa discutir. Porque você falou assim, ah, o que diferencia eu do Diogo Vite, óbvio, né, dadas as proporções, é o mental. O cara consegue... Mas eles conseguem muito mais que os outros, é porque eles estão níveis acima, assim. É o mental mesmo? Cara, esses aí são os alienígenas, cara. Esses aí é brincadeira. Só pra te ter uma ideia. O Federer, sempre quando ele entrava em algum ambiente, que estavam os jogadores e tal, o pessoal conversando, não sei o que, entrava o Federer e todo mundo... É sério, velho? Sério. Tinha um... Uma aura. Exatamente. A presença desse cara dentro do vestiário era um negócio impressionante. O respeito dos jogadores por ele era impressionante.